Minha funko com o fazê Que pedra de cima de pedra Traz um somado Um toalhado fundo minha beira Minha funko feito só de pedra Teto de carrapato E paia de cama Minha funko com o fazê Que mimo Minha sombra Minha tudo Minha da joia Minha tudo Minha funko Que mimo que fazê Pedra de cima de pedra Traz um somado Minha funko Que mimo que fazê Pedra de cima de pedra Trás d'un coteblo Quintoja Fundo minha rubeira Quintoja Fundo minha rubeira Minha funko Minha funko De pedra Soito Comer al carapate Com o foal de arcana Com o foal de arcana Minha funko Minha funko Minha funko Minha funko Verso-nha menino, palácio-nha mujer, nha funko de mel, que tenso o céu, paz de Dios. Verso-nha menino, palácio-nha mujer, nha funko de mel, que tenso o céu, paz de Dios, Pai nha gazado, nha sombra, nha mundo, Pai nha gazado, nha sombra, nha tudo, nha tudo. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí